Hello, bom dia, boa tarde. Hello, hello. Aqui é a doutora Simone, embriologista. Desculpa o vídeo, eu não sou muito esperta em fazer vídeo, mas eu tô aprendendo. E quem gosta dos meus vídeos e quer me animar a fazer mais, esteja seguindo meu canal e curtindo, que isso incentiva a gente a fazer mais vídeo. Então hoje eu vou falar sobre um livro que eu escrevi de 8 aos 9 anos. Aqui é o link e eu vou contar essa faixa de 8 aos 9 anos da minha vida, né? Mas é só contos de infância na fazenda, que é em torno de... deixa eu ver aqui... É em torno de 30 páginas e aqui eu vou falar sobre contos, histórias, né? Que interessante que eu tive na fazenda, a saudade de morar na fazenda. O dia a dia de uma criança de 8 a 9 anos. E porque nessa época, graças a Deus, nessa época não existia internet, não existia nada de internet. Então a gente, criança de 8 a 9 anos, só brincava. Engraçado que eu e meu irmão brincava era de fazer arapuca pra pegar pássaro. Então, assim, temos história lá maluca de infância que hoje é proibido fazer isso. Mas eu e meu irmão fazia pra poder comer a pomba. Então, você pode achar interessante. É histórias assim que dificilmente vai ter nos livros por aí, porque é coisa assim de história de fazenda, né? Que quase ninguém vive essa vida de fazenda. E foi muito interessante. Eu amei a minha vida. Nas férias eu contava os dias pra acabar as aulas pra ir pra fazenda. Porque eu ia depois, com 8, 9 anos, eu ia mais na fazenda no final de semana. Então eu ficava contando os dias pra ir pra fazenda e tudo. E eu aproveitei, viu? E aqui eu conto essas histórias de fazenda, de cobra e de tudo. Você vai achar interessante. É isso. Um abraço. Fica com Deus. E curte aí. Curte, segue o meu canal. Fica à vontade. Comenta e compra o livro. Esse é o link, ó. Amazon.com.br Um abraço. Fica com Deus. Deus abençoe. Obrigada.